Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Lucas Guilherme XD, 1, 2, 3, Roblox, Minecraft, Gachi Studio e mais. E hoje nós vamos jogar Roblox Disastres Saturnais, mas antes nós precisamos saber o que é Disastres Natural. Bem, Disastres Naturais são os negócios que te matam, que são da natureza, nem tudo na natureza é bom, ou seja, natureza igual mal. Então vamos lá galera, ah não, eu sei aqui, aqui é, aqui não é escada, aqui é escada. Então vamos lá galera, ah, eu acho que não sei o que é, mas parece que tá rolando Sandstorm no Dahoud. Ah é mesmo, é, Sandstorm, que em português significa, sei lá o que é, vamos lá galera, galera, nossa o que tá acontecendo, meu Deus do céu, nós precisamos sobreviver, senão eu morro. Ai meu Deus galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai meu Deus galera, tu viu isso galera, a torre caiu galera, nossa galera, nossa. Nossa, nossa, olha a casa como tá, elas tá na porta, não importa. Nossa galera, nossa, as árvores tudo desmoronaram facilmente, ai meu Deus galera, a grama virou terra, a terra virou grama. Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá galera, quem é esse cara, nossa cara, me ajude, eu estou, eu estou muito com medo. Nossa galera, nossa, nossa galera, ai meu Deus galera, isso aqui está, isso aqui era pra ter uma ponte, era pra ter uma ponte. Gente, galera, eu estou com muito medo, vamos dizer o que as mensagens estão dizendo. Pois é, eu acabei de ver um scan, eu já terminei, vamos lá galera, nós temos coragem, ai meu Deus galera, é galera, a gente sobreviveu. Pois é galera, mas temos mais galera, isso aqui. Pois é galera, muito bem. Pois é galera, hoje é galera, estou no topo, então galera, aqui galera, ó, ó, nós temos uma grande aventura pra seguir. Aqui ó, forte essa pulsidadez, esse cara. Vamos lá galera, eu acabei de levar choque, perdi vida, aqui ó, perdi vida. Daquele ódio, um pedofilo, um caramba. Vamos lá, vamos lá, lésbico. Pois é, vamos, vamos nos despedir dos lésbicos, porque eu não vou ser prisioneiro. Então ali é pra você ser prisioneiro. Porque as pessoas imbeciles, porque as pessoas imbeciles, sem cérebro estão indo. Então vamos lá. Ai meu Deus do céu galera, vocês são muito neumis. Vamos lá galera. Vamos lá. Aqui que vai ser, eu estou com muito medo. Ai meu Deus, é terremoto galera. Nossa, está travando muito o jogo. Eu não sei, mas estou com muito medo. Ai meu Deus galera, minhas penas foram pra baixo. Ai meu Deus galera, galera, socorro galera. Ai meu Deus, uma plataforma que caiu em cima de mim. Eu mesmo assim sobrevivi. Ai meu Deus, agora caiu o Cheetos. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus.